Eu fui palhaço, fui garçom. Quando não deu certo futebol, eu voltei para o Brasil e virei para o garçom. O futebol... 19, 19 anos, eu me profissionalizei no Santo André, tranquei a faculdade. Santo André? Eu fiz peneira para o Santo André, cara. Falou, vamos para a Espanha tentar ser jogador. Eu falei, bora. Aí fui para a Espanha, joguei na segunda divisão em duas equipes lá. Você está zoando, cara. E aí voltei, porque... Mas por quê? A gente tem que prestar muita atenção nos sinais que a vida nos dá, né? E Deus me deu um sinal lá. Sabe, quando você fica meio em conflito com uma coisa, você fica pensando muito, questionando muito, não sabe se está no caminho certo, no caminho certo. É legal sempre refletir, sabe? E eu ficava pensando, falar, Deus, é isso mesmo? Você quer que eu seja? Você queria muito? Não. Ah, não? Não, eu quis realizar um sonho do meu pai. Eu estava realizando um sonho do meu pai, na verdade. Eu estava me informando de artes plásticas. Caramba. Eu já tinha já um pouco uma veia para o teatro e tal. Mas o meu pai tinha muito medo que eu seguisse nas artes, né? Meu pai muito simples, pessoa simples. Uma coisa instável para caramba, né? Ninguém sabe direito. Ninguém sabe direito. E aí fui para lá. E eu lembro que eu estava em Madrid, frio para caralho. Eu estava no metrô em Madrid e Deus me deu um sinal. Ele veio em forma de uma velhinha. A velhinha sentada na frente do vagão, assim. E ela espirrou. Deu umas quatro espirradas, assim, brother. E eu senti mesmo o cheiro do própolis, assim. Do espirro dela na minha cara, assim. E nesse dia eu peguei uma gripe, brother. Eu acho que foi uma gripe espanhola que estava naquela senhora. De não sei quantos anos atrás. Eu me fudi de um tamanho. Eu me derrubei naquela gripe. Eu perdi peneira. Eu não consegui... Naquele ano foi perdido para mim. Fechou-se. E eu voltei para o Brasil. Então, Deus me deu um sinal. Aquela velhinha. Em forma de uma gripe fodida. Cara, me destruiu, cara. Me destruiu. Caralho, velho. Eu voltei. Aí eu... Também eu precisava escolher, tipo... Estranco, continuo ou perco a faculdade de artes plásticas. Aí eu voltei e terminei a faculdade. Aí eu fui ser garçom. Aí de garçom eu descobri que palhaço pagava mais. Garçom era 90 conto por noite e tal. Palhaço, às vezes, 150. Às vezes, 230. E aí, palhaço, vou ser palhaço. E daí tudo aconteceu. Aí conheci uma galera. Conheci o André Caramelli também. Outro palhaço fudido. Dos meus melhores amigos. Também morreu naquela época. A gente criou a Companhia dos Ícones. Aí começamos a fazer teatro. Teatro para escolas. A gente fazia o Alto da Barca do Inferno. De Gil Vicente. Legal pra caramba. Gil Vicente. Você fazia coisa séria, Ana, também? Fazia coisa séria também. E você curtia ou não era a sua praia? Cara, eu sempre fazia as coisas. Sempre ia mais pro engraçado. Tipo, já fiz Plínio Marcos. Quando as máquinas param. Tipo, texto forte. Dou um soco na barriga da esposa. A galera ria. O de mim, mano. Por quê? Eu não sei, velho. Não sei. Mas você segurava? Serião? Ou você dava algum caco? Alguma coisa? Não. Eu ia fazer... É. Sei lá, galera. Eu não cozinha uma dinâmica. Ser ou não ser? Não sei o quê. Mas eu, por exemplo, eu fiz uma parte... Eu fiz um papel meio sério agora numa série pra Globoplay do Miguel Falabella, que chama Eu, a Voia, a Boi. E era legal. Eu sou um cara que volta. O marido da Dani Vines, que fez a Dani Vines. Que era a Merlin. Como é que chamava? Merlin? Norma. E foi legal pra caramba, cara. Eu gosto muito de dramaturgia já. Pô, fiz... Fiz Fátima Toledo, os dois anos. Fiz o método. Tomou tapa na cara lá? Tapa na cara. Pô, a menina já apagou um cigarro no meu pescoço. Você tá zoando? Era bizarra a parada. Ali era agressivo mesmo. Era visceral. O quê? Era tapa na cara, xingar pra caramba. Tinha. Eu fiz um final de semana lá com eles. E cara, você faz as pessoas chorar mesmo. E se você não for forte, você chora também, né? Sim. Porque tem um exercício que você tem que ofender a pessoa e tentar fazer essa pessoa... E aí se a pessoa não tem estrutura mesmo, ela chora, cara. Sim. Ah, mas é pra isso. É pra isso mesmo. Você precisa ter contato e acionar, saber ligar esses lugares onde te traz emoção real. Pra quando precisar. Pra quando precisar, você usa aquela memória, entendeu? Eu achei muito foda isso. Só que é muito fácil uma pessoa se desestabilizar e cair numa tristeza, numa depressão, sei lá o quê. Era muito forte. Eu lembro que eu saía de lá, a vida era fácil, mano. Qualquer problema tava fácil, porque eu tinha passado ali. Mas pra mim, eu não tive... A Nina apagou um cigarro no meu pescoço, velho. É, mas assim, eu não tive assim na minha vida nada que fosse muito traumático a ponto de, ah, não pode tocar nisso que me fode. Então, pra mim é de boa. Eu consigo emprestar emoções reais da minha vida, lembranças reais. Tipo, o nascimento da minha primeira filha é uma coisa que eu uso. Se eu for fazer uma cena que eu preciso de triste, que eu preciso real, eu vou buscar ali. Buscar minha avó. Então, é legal você ter esse conhecimento do ator, de você poder emprestar uma emoção sua real pra uma cena, pra uma personagem. Porque a câmera pega, brother. A câmera pega. Se você tá lembrando do texto ou se você realmente tá sentindo aquilo. Até pra uma foto, vai. Fala aí. Uma foto. Dá um sorriso pra foto. Não, não. O sorriso sai amarelo. Você olha e fala. A pessoa não tá... Agora, se você lembra de uma coisa engraçada e você lembra e tira foto, a sua cara é outra, brother. Então, realmente, pra câmera, pra lente, você precisa emprestar uma emoção real pra dentro de você pra aquele momento. Tanto pra atuar quanto pra posar, né? Que no meu caso é mais atuar. Eu não gosto de tirar foto. Mas você foi modelo também? Nunca. Eu não tenho cabelo pra isso. Meu cabelo é enroladinho e tal. Era mais, né? É, não, mas... Era bem... Eu lembro que quando eu te conheci era bem cheião, assim. Os caras de cabelo enroladinho já vão falar. Pô, quer dizer que cabelo enroladinho não é bonito e tal. Mas eu não tinha nariz pra isso. Essa é a verdade. Nariz de modelo, né? É, aquele padrão. Rostinho pequeno. É o lado. É o contrário. Ombro pequeno, cabeça grande. É tudo ao contrário. Então, falei... Aí você tava... Na comédia mesmo. Aí você tava, então, palhaço, fez o curso da Fátima Toledo. O que mais você tava fazendo nessa época? Isso tudo antes de acontecer o Terce Insana, né? Sim. Você voltou da Espanha e aí tava pagando as coisas. Aí eu fiz monitoria de acampamento. Fui ser monitor do NR. Ali foi uma grande escola, bro. Aí é tua cara, cara. Uma grande escola, porque juntou o esporte com o palhaço, né? Entretenimento. Ali que eu... Improviso pra caramba. Improviso pra caramba. Ali eu tirei grandes amigos ali e... E foi muito legal. Foram momentos muito bons, assim. O NR realmente é uma empresa muito legal. Os caras... Os caras agradeceram. E... E aí eu fui, entrei na Terce Insana. Aí um ano... Eu fui... Fiz teste com a Mary Helve pra Grace. A Grace não gostou. De cara ela não gostou? Não gostou. Aí demorou... Ela já tava pronta ou você mexeu muito? Não. Tive que mexer pra caralho. E aí demorou mais um ano aí que... Assim que eu... Aí sim que eu fiz esse Comédia ao Cubo. Aí eu fiquei um ano fazendo silas num bar. Chamava Astor. Astros. Na Moca. Tatuapé. No Tatuapé. E cara, às vezes ia 16 pessoas. Quando bombava ia umas 40 pessoas. Era um bar pequeno. Eu lembro que ganhava 30 reais na noite. E já gastava no próprio bar mesmo. É. Mas foi muito bom. E... E aquele ano eu pude treinar muito textos do Silas. Então quando eu fui de novo... Foi o seu primeiro personagem não? O Silas? Qual foi o primeiro? Foi o meu primeiro personagem. E foi o primeiro que eu apresentei na Terça Insana. E aí quando eu fiz... Uau! Tipo, deu um barulho. Eram 600 pessoas na Bar Avenida. Você tava acostumado com 16 pessoas. E todo mundo curtiu pra caralho. Era um texto que funcionava muito. O Silas é o taxista? O taxista? O Silas, simplesmente. Você faria o que a Bete faria? Faria o que o Reginaldo faria, hein? Já esteve o André Adriano Esteves. Quis o que a Cassia quis? Tem o que o Frankenstein. O que o Walbert? Ah, esteve. Viu o que o Clodovil? Espero que não. Você faria o que a Bete... Você já morou nos Estados Unidos? A Marilyn Monroe. Sem pina-pipa, Cláudia Raia. Vende coluna, Patrícia Pilar. Compre a Flores, o Tony Ramos. Compre o telefone, o Edson. Celular. Você chupa a uva, a Camila Pitanga. Racha uma jaca, o Francisco Coco. Vai fazer um furinho na parede? Deixa que o Juca que fure. Você usa a Vaiana, as Ryan on a Hyder. Morre uma vez na vida, Alanis morre sete. Na sua carteira, cabe dinheiro na do Juscelino Kubitschek. Tem muito, velho. Cara, você lembra ainda dessa época? Sei muito. Você compra a Fiat, o Erson Ford, a Rita Cadillac, o Jean Renault. A buzina do seu carro faz bebinha da Joana Fon. Seu pipi é pequenininho, do Paulo César é grande. Da duas, sem sair de cima, Leonardo da Vinci. Você não sente nada, mas o Fifty sente. Sua tia chama Neuza do Emicida. Lava o pé, não me dê, a Suzy o Rego. Presta atenção na câmera aí, mandíbula. Para de rir, cara. Ele que fica trocando a câmera, ele já se perdeu tudo.